Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, vamos falar das notícias de hoje, desta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Os destaques são Dudu Volante, que foi adquirido pelo Vitória, adquirido entre aspas, vou explicar daqui a pouquinho. O Yuri Castilho já podendo retornar na partida do próximo domingo, falei sobre isso no Nação Ombro Negra na segunda-feira, que vai de 7 às 9 da noite, e vou falar sobre isso hoje também, e também a respeito das informações do treino do Esporte Clube Vitória, que aconteceu, portanto, neste dia de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal do Dinâmico, ainda aperta ali no inscrever-se, venha junto com a gente aí, nós estamos rumo aos 65 mil inscritos, quem sabe chegaremos o mais rápido possível, beleza? Esse programa, na verdade, esse vídeo, tem o oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros, crie sua conta com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e vamos nessas, vamos para as informações do Esporte Clube Vitória neste dia de hoje, beleza? Primeiro sobre o Dudu, o Vitória exerce direito de compra e acerta com volante em definitivo, a matéria está no site esportedinâmico.com, se você não conhecia, passe a utilizar o site esportedinâmico.com, a matéria é do Eider Mota, traz a foto aí do Dudu, joga muito, sacaninha, está jogando muito, né? Tomara que continue assim. O volante Dudu é jogador em definitivo do Vitória, está aí na matéria para você ler, a informação foi divulgada inicialmente pelo canal Resenha do Leão, e de acordo com informações do Wilton Matos, da Rádio Sociedade, o valor pago é de 1 milhão e 300 mil pelos direitos econômicos do volante, pagos em quatro parcelas e o contrato será até 2026, né? Obviamente que eu fui apurar com relação a isso e como é que funcionou? Quando o Vitória exerceu o direito de compra do atleta, desculpe, quando o Vitória contratou o atleta, o Vitória já contratou ele com aquela questão da opção, né? De exercer o direito de compra, ponto um. E aí, nessa situação, o Vitória já informou ao Volta Redonda que vai adquirir o jogador em definitivo. É claro que se o Vitória quisesse fazer isso agora ele poderia, mas aí teria que o atleta deixar de jogar, né? O Vitória não é burro, então vai deixar para a próxima janela para efetuar isso, mas já está tudo certo no sentido da palavra, é tudo apalavrado com o Volta, com o atleta e ele realmente é do Vitória em definitivo na palavra, não tem contrato assinado ainda, né? Claro que a gente tem que ser prudente nesse sentido para informar a vocês sobre isso também. Então, teve a primeira parcela, salvo engano, de três, salvo engano não, desculpe, primeira parcela de 300 mil reais e outras três parcelas que vão acontecer ainda para o Vitória pagar 333 mil, que totalizam aí 1 milhão e 300 mil, como o Wilton Matos trouxe, que você leu aí na matéria do site esportedinâmico.com. Então, aguardar o ano que vem, mas essa é a notícia, vamos supor, né? A notícia do dia boa com relação ao jogador Dudu, atleta do esporte Clube Vitória agora em definitivo, né? Não sei se você gosta do Dudu, eu gosto muito da performance dele, como ele tem se comportado dentro de campo e eu acho que foi uma boa sim. Na minha opinião, foi uma boa sim. Também falamos no oferecimento do comprimido Simparic, proteção para o seu pet contra pulgas, sarnas e carrapatos durante 35 dias. Abraçando a todos da Amoedo Distribuidora, patrocinadora aqui do canal do Dinâmico, beleza? Olha, a outra notícia que nós temos a falar é sobre o Yuri Castilho e, obviamente, sobre o treino de hoje no Barradão, visando já o grande duelo contra o Novo Horizontino, partida importantíssima para o esporte Clube Vitória. Está aí na tela para você ver o jogador Yuri Castilho, gente, que está fazendo uma falta tremenda, hein? Escreve no chat aí se você acha, no chat não, né? Porque não é live. Escreve nos comentários aí se você também acha que o Yuri Castilho está fazendo falta aí no elenco do Vitória. Para mim está fazendo muita, né? Sabe por que eu digo isso? Nós encontramos os 11 ideais nessa reta final. Nós demoramos, mas conseguimos, não foi? E ele estava inserido nesses 11. Para mim, né? Qual foi o 11 que o Vitória encontrou ali? Lucas Arcanjo, aí tem o Zeca que estava machucado, Railan, que vinha bem nesse período. No último jogo não foi tão bem quanto a gente esperava, né? Mas, beleza, eu vou dizer o que estava jogando. Não é o time que eu acho o ideal, beleza? A gente encontrou o 11 e deu uma sequenciazinha. Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner, Leonardo e Edson Lucas, Dudu, Rodrigo Andrade e Mateuzinho, Osvaldo, Yuri Castilho e Léo Gamalho. Esses 11 que foi o que aconteceu a sequência, estava jogando bem. Estava tendo algumas triangulações ali no meio de campo, no lado esquerdo, desculpe, com o Yuri Castilho, com o Mateuzinho, o próprio Edson Lucas. A gente estava se infiltrando bem ali. Então, a ausência do Yuri Castilho está sendo muito, mas muito notória. É difícil a gente falar sobre isso. Não é uma dependência do Yuri, não. Mas dá para você perceber, nos últimos jogos o Vitória não conseguiu, infelizmente, jogar o que a gente queria. Acho que ficou devendo aí o nosso Vitória. Mas, principalmente com esses empates que a gente teve aí. Mas o Yuri Castilho, gente, trazendo a informação, eu até falei sobre isso ontem no programa Nação Rubro Negra. Quem estava assistindo viu que eu falei sobre ele. Eu tive informações de que ele voltaria para a partida contra o Juventude. Certo? E hoje ele já fez um trabalho controlado, já fez um trabalho à parte do elenco do Vitória, antes do treinamento, durante o treinamento, onde eu vou falar daqui a pouquinho sobre o treino do Vitória de hoje, visando a partida contra o novo Horizontino. Mas ele fez um trabalho meio que de corridas, assim, um pouco mais físico. Já está recuperado da lesão. Não tem mais nenhuma situação. O jogador Yuri Castilho. Então, é um atleta que já vai estar apto aí para a partida contra o Juventude. E a gente vai saber se como titular ou não. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser. Titular o Yuri Castilho. A não ser que ele esteja totalmente apto, seja clinicamente como está e fisicamente que não está ainda, entendeu? Mas a gente vai aguardar para ver. Sobre o treinamento, rapaziada, no oferecimento da VPR Construções. Desde sempre, construindo qualidade e confiança. O Instagram é o arroba VPR Realizações. Abraçando o Rodrigo Silento. Alô, Rodrigo Silento. Aquele abraço para você. O homem que construiu, juntamente com outras pessoas também. Mas a VPR Construções, Rodrigo do Rodrigo Silento, construiu a Arena Parque Santiago, que também é parceira aqui do canal do Dinâmico. Ficou muito linda, na verdade. É a melhor arena da Bahia. Acho que não é nem por questão de ser parceira do canal, mas tem várias legais, bacanas, pessoas que me dão muito bem, inclusive. Mas a Arena Parque Santiago é diferente. É um negócio que realmente chegou para somar para a galera do mundo esportivo, quem gosta de jogar. E também no oferecimento da Casa do Gamer. PCs Gamer, computadores para empresas de residência, manutenção, venda de peças e muito mais. Alô, Lucas! Fica lá no shopping da gente, viu? Essa loja aqui está aí para você. O WhatsApp e o Instagram também, para você conferir tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Lucas, aquele abraço. No treino de hoje, os jogadores que são titulares, eles ficaram aquele treino à parte. Porque o jogo foi no domingo, aí na segunda-feira o Vitória não treinou, se representou hoje com trabalhos mais leves, vamos chamar assim, atividades mais leves no barradão. Então, o time titular, como eu falei, o time reserva, fez um treino tático, não sei se eu posso chamar de coletivo, mas eu acho que posso chamar de coletivo tático, né? No campo 2 lá do CT, Manoel Ponte está na Jura. E eu vou pegar a pesca aqui do Nuno Krause, do Bahia Notícias. Eu imagino que tenha sido ele quem escreveu a matéria. Tiago Rodrigues, Ian Souto, João Vitor e Felipe da base, mais o Marcelo na lateral esquerda, Leo Gomes, Dionísio e Wellington Nem. Rian da base, Tiago Lopes e Zé Hugo formaram um time. Esse time que eu citei, venceu por 2x0, o time que eu vou citar agora. Dois gols de Zé Hugo, tá? Dalton, Pablo, Guilherme da base, Marco Antônio e Felipe Soares, Dudu, GG e Johnny Lucas, Davi da base, Welder e Matheus Gonçalves. Esse time que, para mim, teoricamente, estava até melhor do que o time de cima. Tomou 2x0 no coletivo, portanto, aí, não quer dizer muita coisa, né? Mas, futebol, até no rachão, os caras levam uma zorra a sério. Então, acho que, é, dá para destacar os dois gols do Zé Hugo, aí, nesse treinamento de hoje, na atividade de hoje, que aconteceu no estádio Manuel Barradas. O Barradão, beleza? E o Camutanga, como se deu, entrevista coletiva, você pode conferir, lá, no canal do Vitória, na TV Vitória, a coletiva, na íntegra, do Camutanga, melhor jogador do último jogo, rasgando os adversários, meu irmão, jogando demais, né? E o cara que realmente incorporou o espírito aí, que a gente necessita. Valeu? Obrigado, Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista não é social. A Clínica Santa Clara está totalmente estruturada para lhe atender. Está aqui o WhatsApp na tela para você, o Instagram também, além do site Alessandro Lobo. Um forte abraço e muito obrigado pela parceria com o canal do Dinâmico. E Clínica Ícaro Pereira, o homem está deixando o Dinâmico na onda do malhado. Estou malhado, viu? Clínica Ícaro Pereira, olha, realize sua consulta na Clínica Ícaro Pereira com foco no emagrecimento, ganho de massa muscular, performance, reposição hormonal. O WhatsApp é esse, está aqui na tela para você. O endereço é no edifício Tomé de Souza, aqui em Salvador, próximo ali do Hiperposto. Acho que muita gente conhece o Hiperposto, né? Perto do McDonald's e tal. Então a Clínica Ícaro Pereira fica lá no edifício Tomé de Souza. Icaro, obrigado por tudo, viu? E aquele abraço para você. Bom, esse é o vídeo, rapaziada. Comenta aí o que você achou das informações que a gente trouxe, né? Dudu, Yuri Castilho, treinamento, Zé Hugo marcando dois gols, enfim. Deixe seu comentário que é importantíssimo para nós. Deixe a curtida que também é e se inscreve se não for inscrito. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um abraço. Tchau, tchau.